Vamos entrar e lutar e algo a mais conseguir Libertar, alcançar, até ao fim resistir Com a força divina que está em nós Será que o mal acabará? Com a força Nunca estará só Com a força Quando chama por nós Com a força Vamos sempre resistir Com a força E a vitória vamos conseguir Por trás do véu Agora ou nunca! Sete lá! Olá, Rancas, Tarantulas, estou a tentar atacar o Speed Tens que esperar A caminho Super Sprint E pá! Fantástico, agora a Elida está sozinha Assim nós nunca vamos conseguir A Zona tem conseguido sempre derrotar-nos Eu tentei Queres que faça o que elas têm 200 pontos de vida, Jeremy? Nós já estamos todos nos Scanners Mas vale cancelar a missão Não é como se a Elida tivesse muito mais tempo A teleportação dela vai acabar dentro de segundos Vou pilotar o Ski de volta ao Lyonco Que raiva! Tem calma, Jeremy Haveremos de ter outras oportunidades Bem, nós tentamos... Assim, não vamos a lá de Nigu Tanto trabalho E na nossa primeira réplica nova A Zona destrói-nos em menos de 15 minutos Temos mais de 200 réplicas espalhadas pelo mar digital E por este andar não vamos conseguir destruir Nigu A culpa não é nossa A Zona está muito forte Com um supercomputador como o do Projeto Carthage É muito mais complicado emitir a Zona A cada dia que passa ela mostra que fica mais audaciosa e difícil de lidar Sim, exploratório Para não falar que ela ainda se infiltrou na Pangeia O primeiro supercomputador do meu pai A Pangeia, pois é Nós já estávamos para explorar esse mundo antes Mas a Zona conseguiu sempre estragar os nossos planos Mas e se formos lá? Amanhã, em vez de tentarmos ir a uma das réplicas Vamos à Pangeia A Zona ficaria sem um dos dois supercomputadores que a matei viva Pode não ser muito Mas talvez o suficiente para diminuir o seu poder Muito bom dia a todos E desculpem-nos de já estar em incomodar-vos tão cedo-meia Acredito que tenham um recado ao Bellboy e aos outros Sim, e até acho que demoramos muito tempo a tomar a iniciativa Eles não terem reprovado filmático na Valência Eu adoro o Jeremy, um aluno extremamente dotado Mas que houve 17 faltas? 17? A Zona não disse-se da última reunião? O limite são 8 Exatamente, se não fosse o aluno que é Eu teria a falhar no final do segundo período E a Yumi, que estava no 11º na altura Falta 8 vezes Eu pessoalmente acho que eles têm algum segredo Talvez uma espécie de clube das poetas anónimos Por acaso, quando tinha apenas de 7 anos e andava na escola Eu decidi fundar um clube sem os professores saberem com os meus colegas E bem, eu prefiro não falar disso E se eles continuarem a faltar e a chegar atrasados? São expulsos Então, primo O que é que andaste a fazer ontem? Chegaste a moeda amanhã Eu esqueci-me completamente de avisar Desculpa, estava com os outros Nós gostamos de sair durante a noite E às vezes perdemos a percepção do tempo Não foi de propósito Ei, tu não vais dizer aos meus pais que andam a fazer estas coisas, pois não? Vim para estar contigo E porque gostei deste sítio, Jeremy Não para te controlar E eu também sou rebelde No campo de frama também coubei as batatas fritas na calada da noite, lembraste? Como é que eu me podia esquecer? Fui e contei aos tis que tu fizeste Ah, tu nunca me disseste isso? Eu e os outros vamos ter um furo 3 horas depois da hora de almoço Por isso nós vamos aproveitar para passear Se quiseres aparecer, nós vamos comer à uma da tarde Assim que sairmos da aula de ciências Eu e a Yumi saímos ao meio-dia Papás, chamaste-me? Sim, desculpa incomodar Sei que tens aulas agora Mas preciso falar contigo sobre algo importante Não entome nenhum Acredita, paizinho Do que é que precisas? Bem, tu és para cima do Orek Não me é querida? Sim, eu sou amiga do Orek E deles todos É que eu agora sou uma amiga, vês? É, amo-me, sim Bem, não foi por isso que eu te chamei, querida Eu tenho uma coisa muito importante para te mostrar No ano letivo passado No último dia de aula Já se via esta mensagem E eu não acho que ela é totalmente falsa Ouve-a e ajuda-me Porque eu não sei o que fazer quanto é isto Hoje os telemóveis cercaram todos da sala Toda a gente tentam atender Incluindo a sísica Acabou com o telemóvel confiscado pela senhora Curtis Bem como os nossos, na verdade Na aula passada Falamos como os planetas juvianos, gigantes ou gasosos São quatro planetas mais distantes do Sol E o levaram ao trabalho de casa E então vamos corrigi-los, está bem? Alguém sabe a resposta da primeira pergunta? Stern? Hã? Sabes a resposta? Não, professora Eu não tive tempo de fazer os TPCs Ah, fazes muito bem Depois das lindas notas que tiraste no ano letivo passado Eu quero ver como é que fazes passar a este Denbar, qual é a resposta da primeira pergunta? Oh, mas é que eu também não Eu não tive tempo de fazer os trabalhos de casa Tu reprovaste o ano Estás de volta no décimo primeiro E em vez de te aplicar Estás aí a querer reprovar outra vez Podes ter tirado uma boa nota no segundo período Mas tiraste mais no primeiro e no terceiro E se for preciso de reprovar Eu reprovo Todos os telemóveis tocaram e foram confiscados Eu tive daqui a um satélite militar de alta segurança Para conseguir tentar parar o ataque E o idiota do diretor Não deixou a Yui passar Por sorte A Elida conseguiu desativar a torre Antes que o satélite conseguisse matar a Yui Eu não sei quem enviou esta mensagem Mas eu não acredito que ela é falsa E não percebo metade das barbaridades Que o Jeremy está a dizer Mas eu acredito Sabes alguma coisa? Ah, descobri isto Descobri esta partida que fizemos Eu tive a ideia de pregar esta partida com os outros Não sei que ias levar a sério Desculpa papá Sério, eu não fiz para mal Nem me lembrava dessa partida Mas nunca o absurdos era a mim e os outros A ideia foi minha Passei os últimos meses com noites mal dormidas Incapaz de saber o que fazer Quanto a todas as barbaridades que ouvi Estás a dizer-me que tu é que o pediste Para fazer esta brincadeira de mau gosto? Se tens tempo para fazer estas idiotices Tens tempo para ficar sem telemóvel Ali saídas durante um mês Está tudo bem convosco? O que é que se passa? Que caras são essas? Ah, nada Só levaram o raspamento gigantesco da professora Hertz Porque não fizeram os trabalhos de casa Ouch Mas sabem, a professora Hertz tem razão Se vocês não começarem a estudar agora Depois vai ser muito mais difícil Accompagar a matéria durante o anelativo Vocês precisam começar a estudar imediatamente É difícil de estudar quando estamos sempre a passear Sim, bem Há sempre a hipótese de não nos passear E se eu e eu é ficarmos no banque Enquanto vocês vão caminhar Isso normalmente não seria uma má ideia Mas eu acho que te estás a esquecer Que nós vamos caminhar para um local novo esta tarde Ah, comida de rosa muito boa Olha lá, onde é que tu vais com tanta pressa? Acabaste de comer primeiro que eu Estou com pressa Porque eu me vou inscrever na equipa de futebol de Kedek E tenho mais medidas Até logo, pessoal A equipa de futebol de Kedek Uma das coisas tive de existir por falta de tempo Bem, esse raspamento da professora Hertz Deixou-vos mesmo mal Muito bem, fazemos assim Vocês ficam comigo da fábrica E se acontecer alguma coisa na Pagéia Eu virtualizo-vos, ok? Ok Muito bem Tchauz Tchauz Ah! Muito bem, escutem com atenção, não acreditem todos vocês Eu sei que vocês vão conseguir controlar sempre a bola com os pés E que ninguém vos vai conseguir parar Os únicos limites nos vossos corpos, meia griselas e peternos São na vossa cabeça Se quiserem, serão capazes de colocar o estádio a vibrar Com a missão de vos ver ajudar com mais velhos Sempre a pensar em ganhar Assim que chegarem, dirigíssemos para o seguinte Pangeia, cá vemos nós Sabes, é uma pena não vires, William Vais perder a primeira exploração ao mundo virtual novo Vou haver mais oportunidades Eu não posso, nem quero reprovar outra vez Mas tu e eu não percebem nada desta porcaria A hipótese da geração espontânea A teoria da ABOGENES, a teoria da geração espontânea Ela explica a origem da vida a partir da matéria bruta Ou seja, uma matéria sem vida Um dos exemplos clássicos desta teoria A cresça de camisolas sujas Poderiam dar origem a ratos Bem, sim, é isso mesmo Estamos aqui, Einstein Quando quiseres Muito bem, preparem-se todos Porque estão prestes a energizar Libertar-se a mortes Se está a te dar para assinar limpar-me para a teclagem Ei, Lita Vou abrir o túnel da floresta Muito bem Vamos lá ver o que é que o Jeremy e as outras estão fazendo Vamos lá ver o que é que o Jeremy e as outras estão fazendo Estão a esconder As respostas devem estar aqui Está bloqueado? O eixo está a 45 graus da vossa posição atual Também consegui... Espero que não sejam problemas Alguém se deu ao computador do meu quarto Como é que sabes? Quando a Cici e o Jeremy estavam possuídos Ia se tornou o meu PC Eu reforcei a segurança e coloquei alertas em pastas Para ser notificado Talvez seja o Patrick Ele não tem o computador próprio Também estava a pensar nisso Estou a ligar-me Mas a chavei que estava no futebol E a seguir temos o Patrick Belpois Belpois? Sou eu, professor O Belpois aqui livre vontade Ai, eu preciso de ver Um golo válido Pau, meu rapaz Eu nunca pensei que este dia chegaria Até estou a ficar emocionado Ele não atende Mas deve ser ele De qualquer forma Todos os programas têm perguntas Que só nós saberemos responder Ele nunca conseguirá entrar Bem, onde é que eu ia? Ah, estante a enviar as cordadas do eixo Que vão para a pageia Cordadas recebidas de Jeremy Estamos a caminho Por que é que tu te queres forçar tanto este ano? O meu pai quer que eu tenha notas de excelência Mas eu nunca fui um bom aluno Juntas ligar com a mistura E é simplesmente impossível Achas que ele te vai tentar tirar de cádica outra vez? Se as minhas notas não subirem Isso é certamente uma possibilidade Mas obrigado Pelo que é? Nunca te cheguei a agradecer Pela regressa passado que fizeste Para eu poder falar com o meu pai Estou a fazê-lo agora É que seguimos no primeiro eixo Muito bem, Alinta Não há sinal do meu monstro por perto Vou te enviar as cordadas Do segundo eixo agora Recebido Segundo eixo à vista Por que é que o Jeremy colocou esta porcaria? Anda lá, abre-te O que é isto? És tu que queres aceder à Elita? Sim Algo que tu viste, mas não provaste Mas que estupidez é esta? Como é que é suposto saber a resposta? Sei lá Amizade? Sua alta e companhia Dois tubarões Ah, finalmente alguma ação Quando quiseres, princesa Vou querer agora Libertar os naves seguintes Ah, ela come rápido com eles Este vai ser tão fácil Bem, tu não és nada convencido, Lod Eu não sou convencida Sou realista Esta luta me vai demorar dois minutos Viste, mas não provaste Eu sei lá Um telemóvel Eu acho que hoje não é melhor oferecê-los Uma cebola? Como é que é suposto saber a resposta desta porcaria? Muito bom, Lod Antes dela chegar aqui a Dic Isso Seria demasiado fácil Bola de aniversário? Eu disse-vos que a luta só demorava dois minutos Jeremy, estamos a chegar à Pangeia Vamos finalmente descobrir como é que esse mundo é Seguiremos a decisão à frente em entrada Vou ativar a chave digital Não, não vais à Elita Não é preciso A Pangeia não tem nenhum tipo de proteção Não precisas de usar a chave digital para entrar Bem, isso facilita as coisas Vamos entrar, Jeremy 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 Estamos aqui O setor assim ficava bem, Lyoko Parece uma espécie de setor de vulcão com lava Agradeço a descrição detalhada, mas preferia ver Já sei, já sei É enviar uma imagem Uau Para um supercomputador que veio muito antes de Lyoko Pô, isso não está dado a mal, apesar de o setor ser mais pequeno Acho que consigo ver uma torre à distância Então, eles já chegaram lá? Acabaram de chegar, vou tentar atracar Eu já estive lá antes Como assim, Spider-Man? A Zana levou-te até lá? Eu não me lembro bem dos detalhes Mas A Elita Ela tem que ter cuidado Eu sei que a Zana preparou qualquer coisa neste sítio O que é que se está passando? O Seguir Interno levou-te uma descarga desculcal da energia e não está a responder A navegação do Seguir e os Joysticks não estão a funcionar O sistema de pilotagem está irresponsivo Não consigo fazer absolutamente nada, Jeremy Deixe-me tentar à Elita porque os escudos também estão irresponsivos Seguirem ao bar digital são eternamente virtualizados E então usar os retropropulsores à Elita? Eles não estão a responder Vocês vão cair ao bar digital? Estão todos bem? Sim Sim, princesa Esta foi por pouco Que susto Mas afinal, o que é que aconteceu? O que é que foi esta porcaria? Estivemos aí de que ir ao bar digital Eu acho que a Zana criou um sistema de proteção para evitar que algum objeto clandestine Ative do setor Não se preocupe Bem, a ajuda está a caminho Vou enviar o LB Work por precaução A Zana usou a mesma tática do setor-síquio do exploratório que vos atingiu para seu vírus Para o Seguir Vamos ver se não perdemos os dados seguidos como na semana passada Ela foi muito inteligente Tentar destruir o Seguir e ainda impedir que ele fique acoplado a uma torre Bem, ainda bem que ela trouxe os programas Estou-lhe a ter de voltar a Kavik Einstein, estamos aqui Muito bem Vão ser virtualizados da Pagéia Nas proximidades do Seguir Trasferir William Trasferir Ulrich Scanner Ulrich Scanner William Virtualização 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 não sucedida? Fantástico, mas o que é que se está a passar agora? Ahm, Jeremy? Tecla errada, é que nós ainda estamos aqui Não consigo enviar-vos Por causa do Seguir, o princípio do sincronismo do aparelho do supercomputador foi fortemente afetado e deixou de permitir a transmissão de entidades através de um projeto virtual ou energizado Em português William, tu percebeste, certo? Não A ligação entre os scanners e o Seguir foi cortada, não posso fertilizar ou desfertilizar Então é melhor não perdermos mais tempo aqui Muito bem, vamos para lá de fora A Zera pode enviar monstros, tenham cuidado Estão mesmo todos bem? Podíamos estar melhores se o Seguir não estivesse assim Não te preocupes, Yumi O Jeremy já o conseguiu arranjar da última vez E vai fazê-lo de novo Sim, o vírus é o mesmo Vai demorar menos tempo Em uns minutos ele vai ficar como novo Boa na fortuna Muito bem, vamos lá ver Hoje, 30 de março de 2005 Decidi trazer estes diários de volta Depois do auscultador de aerodal Acabei por deixar de utilizar este diário do meu quarto E foquei-me no da fábrica Mas estou a trabalhar num programa completamente novo do meu quarto E preciso documentar tudo Um programa com o sistema de multi-agentes A ideia é ele focar-se na Zera e nas suas réplicas Espalhadas pelo mundo E acabar com ela de vez Também tenho que preparar um programa Que irá trazer o eleme de volta Quando eles voltarem à réplica da Sibéria Através do Seguir Estou quase a acabar os reparos Mas temos um problema maior Pelo que estou a ver aqui do setor Esse raio que vos atingiu vai ser sempre ativado Quando o Seguir entrar na pajeia E agora? Preciso de dados de uma torre Para impedir que isso aconteça Queres que a gente vá para uma torre Enquanto o Seguir fica desprotegido? Hum, não te preocupes O Seguir está quase arranjado Assim que eu acabar os reparos Posso pilotá-lo até à vossa beira Eu sei que não é o ideal Mas temos que mudar o foco da missão Temos de arranjar uma forma de entrar Sem sermos detentados no futuro Temos que ir a essa torre Os progressos estão a ser mais demorados Do que eu pensava E o clone falso do eleme que eu criei Continua a arranjar problemas E a dar mais nas vistas No outro dia roubou o secador de cabelo da Sissi Quando ela saiu do chuveiro Porque o outro lhe disse Que é dos outros Esta passagem foi apenas há uns meses atrás Temos mesmo de salvar o eleme das garras das anas Já que ele está há 5 meses A ser substituído pelo espectro falso Entre o programa para o traseiro de volta E o programa multi-GT Não sei qual trabalhar Feito O Seguir está oficialmente arranjado É lá, tão rápido Por algum motivo Me chamas Einstein, não achas? E quanto ao Seguir Não me esqueças de o trazer até nós Senão já era Não te preocupes Assim que a elite a recolher os dados Eu envio o skin na vossa direção Então prepara tudo Einstein Porque nós já chegamos à torre Isto está muito calmo A Zana deve estar escondida por aqui Eu acho que a Zana confia um bocadinho demais no raio Porque acredito se ou não Não estou a ver nenhum monstro no radar Se calhar tem um compromisso Outra réplica A Elida Depois procura pelos dados necessários Para fazer com que a transmissão de bode Durante a navegação do Seguir Seja mascarada pelo embaralhamento Para eu tentar fazer um direcionamento dinâmico Para o outro local Mas querendo o sinal do Seguir Exatamente Jeremy, consegues enviar os nossos veículos Para darmos uma vista de olhos? Sim, posso enviá-los Ei, espera lá Como assim permissões de gadas? Amor, ao tempo que quiseres Einstein Estamos à espera A Pagéia bloqueia as minhas permissões administrativas Eu posso enviar os veículos Achei as dados do raio Estou-te a enviar Obrigada, eles vão dar muito jeito Vou pilotar a seguir até vocês, ok? Estamos prontos A Zana morreu e só faltava desligar o supercomputador Mas a Cissi apareceu como sempre para estragar tudo Então eu tive a ideia de lhe dizermos todos que éramos amigos dela Para ela nos parar de chatear Uma pena pensar que ela esteve quase a entrar no grupo no começo de tudo E ver que uma das coisas que não mudaram É o que o pouco confiável ela é E a sua falta de caráter No começo de tudo contou tudo ao pai E quase três anos depois Assim descobriu meu diário Foi logo fazer exatamente o mesmo Se o preço a pagar é fingir até ao 12º ano que goste E sou amigo dela tal como lhe disse naquele dia Estou disposto a fazê-lo apenas para não aturar mais um lado extremamente infantil nela Estás a falar de quê? Já chega, Cissi Não temos nenhum segredo E se queres ser nossa amiga Tens para de nos prejudicar Quer dizer Que somos amigos? É claro que sim Claro, a escola não seria o mesmo sem ti O mundo evoluiu mesmo com regresso ao passado Menos a Cissi Preparem-se, vou enviar-vos de volta Vamos lá Cuidado Ailita O roi também pode ser ativado assim que vocês tentarem escapar da pageia Para tentar vos derrubar Se ele vos atingir o seguido já era Boa Ailita Próxima paragem Tioco Ufa A missão corretamente ao contrário Mas pelo menos já acabou E quanto a vocês Vives a estudar durante a tarde toda Então, o que é que aprenderam? Um embaralhamento de sinal permite uma forma de ocultar o sinal de transmissão de modo Durante a navegação do nosso navio na pangeia O princípio do sincronismo no aparelho do supercomputador hoje impediu a nossa virtualização Vo... Vocês são tão parvos? É, depois... Ojo... Faleias para você Aούμε a sinal Ojo Tchau, tchau. Tchau, tchau.